Sampa e Sela, hein pessoal? Rio de Janeiro, hein? Oito horas, hein? Aqui é o Rodoviário de Santos, ó. Sela, hein? Mais um grupinho de Guarabara, ó. Marco Pau G7. Bessins e Bens. Ó, 500. RSD e Ouro 5, hein? É bonito, hein? Temo do Sela, hein? Tudo do país de fora, ó. Se teminha assim, ó, só. O Viesa, Sampa e, ó. Vai ver, ó. Bonita, hein? Temo do Sela, hein? Viesa, Sampa e, hein? Vai ver o tema do ônibus, ó. Do Sela, hein? Viesa, Sampa e Sela, hein? Rio de Janeiro, hein? Temo é lá do país de fora, hein? Ô, litê, hein? C